Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou no começo do vídeo para avisar vocês. É a nova promoção aí que está saindo aí no canal. Para quem utilizar o código amigo aqui, depositando qualquer valor, vai estar aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15,00, beleza? São R$200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E, manos, é uma promoção especial, igual teve mês passado da Cyricas, agora da Ateris. Ela vale um pouco mais de R$15,00, está ali R$16,00 até R$17,00, uma Ateris que você está ali testada em campo, beleza? Então, para só utilizar aqui o código amigo, o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de R$50 para cima, eu tenho um vídeo especial aí de R$30 a R$50,00. E se depositar R$200,00, R$300,00, o brinde aumenta aí para R$100,00, R$1.000,00, chega até R$300,00, beleza? E, manos, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, você vai vir nesse formulário aqui, que está aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário, com todas as informações aqui. E as skis começam a liberar dia 26, já começam as entregas, eu entrego mais ou menos 60 skis por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord, eu estava meio 8, eu estava de 20, né? Fiquei Corona, mas já estou melhor, já estou voltando. E, cara, você vai preencher com print que usou, link da sua Steam. Para quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui, ó, perfil, clica com o direito, link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu vou explicar. Trade URL, inventário, propostas de trocas, quem pode me enviar propostas de trocas, trade URL, beleza? Não tiver Discord, não tem problema. Então, coloca lá como não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Link da Twitch para receber os coins. Data do depósito, super importante, se alguém te indicou, você coloca, ou se você me enviou pelo YouTube. Lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois para me guardar seu brinde, beleza? Se você tiver caro entre 200, quanto você depositou, você vai escolher aqui, brinde especial, link do seu perfil do CSGONET, aqui, ó. Clica no seu nome, vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu estou fazendo esse tutorial de compreender, porque muita gente pede e não sabe como fazer isso. É isso, cara, depositou aí, você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A, cara, até com auxílio se você depositar aí, com skin também, skin de dólar, skin de CS, tem Bitcoin, aqui, se você colocar aqui, por exemplo, 10 dólar, Bitcoin, cartão de crédito, cartão de crédito nacional pela G2A, beleza? Zé Copay, ela tem vários tipos aqui, ó, Ethereum, então você, o EbMoney, você escolhe o link que você quer apostar, cara. Então é isso, guys, bora lá, bora lá, aproveitar a promoção aí da Atheris, 200 mil euros. Falei, pessoal, beleza, beleza, galera, guys, hoje eu estou mais um dia aqui no CSGONET e hoje mais um vídeo testando caixas e hoje a caixinha que a gente vai testar na maratona é a Horizon Case, caixinha da Valve no CSGONET. Já começamos aqui e bora lá, guys, lembrando o código amigo ativo aí, cara, passando no começo do vídeo como funciona o bônus e já, mano, começando a primeira caixa pegando uma Code Red, uma das skin mais top da caixa, praticamente. Dei uma veterana de guerra, beleza, ela só não é mais top que a Neon Rider, que é um pouco mais cara, mas, mano, é pra mim uma das skin mais bonita do CSGONET. Essa Code Red combinada aí com uma Wildfire e uma Ultimate, conforme de cara, é o kit perfeito pra você ter, cara. E se você ainda tiver ali, for rico, ainda pega uma Raul, tá ligado? Se não for, pega uma Hellfire ali que tá ótimo também. Bora lá ver se essa caixinha vai recompensar, vai dar um Profit bom pra gente. Sinceramente eu não sou muito fã dessa caixa, eu só gosto dela aqui da Food Red, Nightmare e Neon Rider, o resto da skin eu acho bem feia, cara. Olha, 17 dólares, tem a Pau também pra salvar, né, a Pau é uma Alper massinha, ela é bonitinha dentro do jogo, mas, assim, fora ela é bem, é bem, bem mal feita, eu acho, a arte dessa pra fora do jogo, assim, cara. Vamos ver, 3, tá, por enquanto a gente começou a ter um prejuízo aqui, vamos ver. Lembrando que a gente começou com 200 dólares, no final temos que ter mais que 200 dólares pra caixa ter sido boa, e vamos ver como que tá a consistência de drop dela, tá vindo bastante Pau. Veio mais uma Code Red, quer dizer que essa caixa não tá difícil de pegar 50 dólares, meu, mano do céu. 2 dólares em 50 é tipo, mano, cara, sei lá, 25 vezes. Quer dizer que como veio duas vermelhas já, quer dizer que não tá difícil de ganhar skin vermelha nessa caixa não, cara. Já veio Nightmare, já veio dela, duas vezes, já veio bastante Alp-Pau, então não tá difícil de profitar nessa caixa por enquanto não, cara. Fala pra vocês, a constância até que tá legal, com uma Nightmare, só que agora deu prejuízo. Tem a... essas duas aqui que não veio, tem essa fã que pode vir 20 dólares. Vamos ver, podia passar pra ter um Rider, né, cara. Foi lá, Nightmare, 3, 1, 1, 1, 7, agora foi prejuízo. Ela é um pouco mais cara que as caixas normais de 2 dólares aí do site da Valve. Tem umas de 1, tem umas de 2, e tem umas de 2 e pouco, que é igual essa daqui. Nightmare... Ela veio 3, 3, 4, mais 4. 23 dólares a Nightmare, 26 aqui, foi um Profit bem grande de novo. Legal, legal. Ó, veio a 12, isso é, eu acho que essa 12 é bem cara, cara, se eu não me engano. É, 5 dolinhos, pra uma 12, pra uma cano curto, tá, não é barato não, vou falar pra vocês, e parece ser bem bonita ela, cara. Nightmare... E quantos que vem essa Nightmare, 17 dólares, 19, mais um Profit. Mano, a caixa, ela não tá vindo muito skin, muitas vezes, tipo assim, paga o valor, mas sempre tá vindo uma skin cara, então isso é legal, por isso que é bom sempre vir mais de uma. Porque, normalmente, essas daqui não pagam nada da caixa, essa Warhawk, essa, ó, a pau pagou, só que, ó, tá vendo? Mas, por enquanto, tá dando bonzinho, quando dá prejuízo, o prejuízo não é tão grande, e quando dá o Profit, o Profit tá sendo grande, cara. Por enquanto, eu acho que é uma caixa legal, não é a melhor, não, tá longe de ser a pior também, das Valve, mas é uma caixa legalzinha pra abrir de vez em quando, cara. E só não pode ter azar, tipo agora, que eu tirei um prejuízo total aqui, né, cara. E essa caixa, me parece que é bom, se você tiver pra tentar pelo menos umas três vezes aí, abrindo quatro vezes, ou uma de dez. Porque aí você pode acabar dropando uma Desert, alguma skin bem topzona, cara, quanto mais abrir, melhor. Cozinha aqui, vem. Outra Code Red, três Code Red, cara, tá bom, é difícil. Cara, cinquenta dólares de novo, eu não acredito. Ganhar três skin vermelha numa caixa de dois dólares e duas em cinquenta dólares é muito Profit, guys. Essa caixa tá bem top, cara, vou falar pra vocês. Foi cem dólares só nessas duas Desert, cara. Já foi metade do valor que a gente começou, cara. Então, provavelmente, acho que a gente já tá no Profit já, se for pensar. Mano, eu queria tentar pegar uma Neo Raiden, né, antes de acabar, velho, mas... Não é fácil, cara, que a Neo Raiden é mais cara que a Desert ainda. O que isso quer dizer? Tirando essa de cinquenta dólares que tá vindo, acho que Star Trek, né. Tá, vem uma pau, podia passar pra cá. E pra finalizar, guys, as últimas três, modo rápido. Outra doze. Opa, se eu ia de nove dólares, eu não sabia que isso aqui podia vir tão caro, velho. Quinze dólares. E, mano, de duzentos dólares gastos, ganhamos duzentos e setenta e cinco dólares. Mais uma caixa bem top aí, a caixa da Horizon Case aprovada aí no Testando Caixas aí no CSGO Net. É isso, quem gostou deixa o like, se inscreva, até a próxima e fui!